A TV tá ligada, mas eu não tô assistindo O rádio está tocando e eu nem estou ouvindo Tudo está tão vazio sem você O dia tá passando, as horas vão e eu não percebo Chega a noite fria e eu confesso, tenho medo Eu não vou conseguir mais dormir, mais viver sem você Será que tudo isso é uma fase ruim? Será que você também pensa em mim? Ou será que esqueceu que o amor já morreu? Se é amor, nem sei mais Será que tudo isso é uma fase ruim? Será que você também pensa em mim? Ou será que esqueceu que o amor já morreu? Se é amor, nem sei mais Vem com Milene e Alexandre O dia tá passando, as horas vão e eu não percebo Chega a noite fria e eu confesso, tenho medo Eu não vou conseguir mais dormir, mais viver sem você Será que tudo isso é uma fase ruim? Será que você também pensa em mim? Ou será que esqueceu que o amor já morreu? Se é amor, nem sei mais Será que tudo isso é uma fase ruim? Será que você também pensa em mim? Será que você também pensa em mim? Ou será que esqueceu que o amor já morreu? Se é amor, nem sei mais Será que tudo isso é uma fase ruim? Será que você também pensa em mim? Ou será que esqueceu que o amor já morreu? Se é amor, nem sei mais Ou até que legal E a minha morte Se aprova nenhuma Se aprova sobre esse fio Já é uma fase ruim Obrigado.